A Milda mais boa da zona Ela nunca passou lá, não Ela nunca passou lá Quando passa nem cumprimenta Quando lhe falas e dá resposta A vida é minha e eu quem sei o que faço dela, não Tambora se enganar Não quero ouvir os contas, não Não, 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 não A Milda não quer saber Ela só quer viver Já não respeita ninguém E todo mundo vê, e todo mundo vê A Milda não quer saber Ela só quer viver Já não respeita ninguém E todo mundo vê, e todo mundo vê, xé Milda bem boa Milda bem boa te faz falar a tua xé Aproveita agora Aproveita agora que o tempo não espera, não Só porque és a mais boa da zona, não Não, 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 não E todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber Ela só quer viver Já não respeita ninguém E todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer ouvir ninguém, não Só porque ela é toda boa Toda boa tá se fazendo magia A miúda não quer saber Ela só quer viver Já não respeita ninguém E todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber Ela só quer viver Já não respeita ninguém E todo mundo vê, e todo mundo vê E todo mundo já sabe A miúda não quer saber Ela só quer viver Já não respeita ninguém E todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber E ela só quer viver E ela só quer viver Já não respeita ninguém E todo mundo vê, e todo mundo vê A miúda não quer saber E todo mundo vê, e todo mundo vê E todo mundo vê, e todo mundo vê Já não respeita ninguém E todo mundo vê E todo mundo vê Obrigado.